Toda vida um pit stop obrigatório pra você que vai comprar presente pra criança nesse final de ano. Olha, Natal tá aí, você vai adorar, sabe por quê? Eles têm uma grande linha de brinquedos nacionais e importados. E olha, isso é sacanagem, porque quando eu era criança eu não tinha tudo isso. Ah, mas hoje em dia... Ah não, ah não, olha quanta coisa. Fala, hoje em dia o quê? Olha, temos Little Tikes, Fisher Price, Motorizados, Estrela, Grow, tudo do bom e melhor pra você. Importados e nacionais. Fisher Price, linha completa. Venha conhecer os melhores preços da região. Tá legal, vamos mostrar alguns exemplos? Ó, aqui ó, essa lousa, por exemplo, essa aqui já é pra um... É, dupla face, cada um vem cá de um lado. Tem essa mesinha com duas cadeiras por apenas três parcelas de R$35,00. Três de R$35,00 aqui? Exatamente. Legal, e essa lousa também é dupla face, aqui com giz, né, e aqui você pode regular a altura e fazer outros projetos. Legal. Exatamente. Ah, que mais mostrar? Motorizados agora, Lu? Exatamente. Pera aí, vamos começar aqui, vai lá, Marquinhos. Esse Jeep bem legal, deixa eu passar aqui. Jeep com duas velocidades, frente e ré, pra duas crianças de 2 a 6 anos, quatro parcelas de R$199,00. Devagar, Lu, quatro de? R$199,00. Uma a mais? Uma a mais três de R$199,00. Legal, gostei. Agora dá uma rézinha com a sua frente aqui, Marquinhos. Cuidado pra não desbarrar o motorizado, hein? Esse quadro de Jeep aqui, também pra duas crianças de 2 a 5 anos, frente e ré e duas velocidades, quatro parcelas de R$170,00, gente. Venham, o seu filho espera esse presente de Natal. É mesmo, muito legal. E aqui, ó, pra uma moçadinha menorzinha, né? Isso, pra um a três anos, esse motorizado, partilha, frente e ré, um a três anos, três parcelas de R$50,00. Gente, não esqueça, brinquedos importados, Lirotides, Fischer Files e motorizados, venha na Toda Vida, os melhores preços, você pode ter certeza. Venha. Horário de segunda a sexta, Lu? Das 9h às 21h. No sábado? Das 9h às 21h também. E no domingo? Das 10h às 18h. Aqui na Rua Luiz Góes, 1205, na Vila Maria, no telefone é 55847271, Toda Vida. O melhor lugar pro seu Natal, venham!